Um técnico de som, ele basicamente é responsável pela voz no processo de produção de um filme. O técnico de som tem que primar para que os diálogos aconteçam, para que os monólogos aconteçam, para que a voz chegue no estúdio em perfeita condição de um tratamento legal e de um bom desenho sonoro. Então o técnico de som, ele tem que ficar muito atento a essa questão do eixo de fala, das variantes relacionadas à questão de acústica, para saber se está tendo algum tipo de retroalimentação, um som em demasia que cria algum tipo de efeito que não é desejado, alguns ruídos. A gente trabalha com um padrão que a gente tem de melhor sinal em relação ao ruído. Quanto mais próximo do sinal sonoro principal, é melhor porque a gente vai ter menor ruído. Conforme a gente, o que eu falo de mais próximo é o microfone, o nosso captador. O técnico de som é um captador de som direto no cinema. O microfone de som direto, que é um microfone aéreo, geralmente é conhecido vulgarmente como boom, mas o boom é a vara. O microfone é um shotgun, é um hiperdirecional, um superdirecional, superdirecional e hiperdirecional. Quer dizer, superdirecional um pouco mais aberto, hiperdirecional bem fechado, bem sensível ao eixo que está sendo falado. Por exemplo, no meu caso que eu estou falando, ele ia estar mais ou menos a 45 graus da minha cabeça. A gente faz um corte mental e tira uns 45 graus de inclinação desse microfone para a minha boca. Então, se eu viro aqui, o microfone hiperdirecional tem que estar muito ali presente, acompanhando esse eixo da minha voz. Por que eu disse isso? Porque toda essa captação, ela entra no mesmo patamar, ela entra assim, o técnico de som, ele fica ali modulando, está caindo o volume da voz do camarada que está falando. Então, eu aumento o volume, eu abaixo o volume, eu acompanho essa dinâmica que ele está desenvolvendo. E o microfonista, ele fica buscando a voz da pessoa, é um diálogo. Isso é tudo ensaiado, não é uma coisa aleatória. A gente tem um roteiro e sabe qual vai ser o diálogo, mas às vezes tem uma coisa de, ah, o diretor reposiciona os atores, os atores dão dicas do que falar. Então, a gente faz um ensaio antes de cada cena, com o microfonista acompanhando, correndo atrás. Antes de ir para o set, a gente tem que ter um roteiro. Muita gente acha que o técnico de som não precisa participar das reuniões. Mas, erroneamente, pensam isso, não precisa participar das reuniões, dessa pré-elaboração do processo, de checar as, como chamam, as locações, mas o técnico de som é fundamental para participar de todo o processo. Então, a gente recebe o roteiro, porque é no roteiro que eu vou saber. A quantidade de personagens que nós vamos ter e as cenas, o que elas exigem de cada personagem, quanto desses personagens vão estar inseridos num processo de diálogo, de fazer som, né? E, para além disso, a questão das dificuldades que nós vamos ter. Por exemplo, tem um diálogo dentro de um automóvel, é num trem, é num avião, é dentro de um banheiro. Então, cada um dos ambientes, a gente tem uma noção da... O banheiro, por exemplo, é um ambiente altamente falante, altamente reverberante de sonora. Então, você tem que cuidar, tem que ter um tratamento, né? Antes de tudo, você prepara, porque cinema é uma mentira, molecada. Cinema é uma mentira no bom sentido. A gente trata o processo para ele parecer real, mas por trás das câmeras, você pode enxergar um monte de azulejo ali, mas boa parte do que está atrás é um monte de manta acústica segurando aquele som do banheiro. Aquele som bacana de cantar no banheiro não existe no momento de captação do som, né? Até o enquadramento é importante para quem trabalha com som. A gente tem que entender de lente, não o caso dessas lentes que são lentes zoom, cinema é diferente, né? Então, a gente tem que saber até qual tipo de lente está sendo usada para saber até onde eu posso entrar. Então, se o diretor de fotografia fala, eu vou usar uma cinquentinha, eu já sei onde que eu estou nessa brincadeira. Então, assim, a gente precisa saber disso, precisa se antecipar, porque a gente tem que colocar isso num orçamento. Isso é uma coisa que a produção tem que dar um respaldo para o técnico, né? Eu tenho que saber quantas pessoas eu vou precisar levar de equipe ou vou sozinho, dependendo de como é o filme, né? Eu tenho que saber qual tipo de lente está sendo usada para o técnico, né?